Música Maranhão é um dos estados com menor número de adoções no Brasil. Dados oficiais do TJ, aqui do estado do Maranhão, Tribunal de Justiça, informam que em São Luís, em 2017, teve apenas 11 adoções. Este ano, apenas 3. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora, aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, com a Mestre em Psicologia e Psicoterapeuta de Crianças, Suzana Sofia Schettini. Muito bom dia, obrigado pela sua presença. Obrigada pela participação. A senhora é Mestre em Psicologia Clínica, Psicoterapeuta e Especialista em Adoção e é ex-presidente, inclusive, da Associação Nacional de Grupos de Apoio e Adoção. A senhora participa aqui de uma palestra, de um evento, justamente para discutir a adoção no Brasil, não é isso? Exatamente. Hoje à noite, às 18 horas, nós estaremos debatendo, refletindo sobre os desafios da adoção no Brasil e, especialmente, aqui no estado do Maranhão. Claro que devem ser ainda muitos desafios, mas a senhora poderia exemplificar quais são os principais, o que a gente poderia colocar tanto de barreira ainda na questão da adoção aqui no país? Certo. O nosso maior desafio tem sido cumprir a lei, que ela nos diz que toda criança tem o direito de estar dentro de uma família, não é? Isso é previsto na Constituição Federal e também no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, a revelia disso, nós temos atualmente 43 mil crianças em instituição no Brasil inteiro e, em termos de Brasil, 8.500 crianças disponíveis para adotar, não é? Já aguardando a adoção, 8.500. 8.500 já disponíveis para adoção prontinhas, não é? E, na contrapartida, nós temos 43 mil pretendentes para adotar, não é? Então, o nosso grande trabalho, o nosso grande desafio é preparar a sociedade, preparar os pretendentes para que eles possam receber as crianças e os adolescentes que nós temos, os existentes, as crianças reais, porque a maioria desses pretendentes são pais, são pessoas que não podem gerar suas crianças naturais e, naturalmente, quando nós não podemos gerar, a nossa escolha é para uma criança menor. Eu não posso dizer que isso está errado, que isso é antinatural, isso é da natureza, não é? Então, a grande maioria prefere crianças pequenas, uma criança só, quando o que nós temos são crianças maiores de 7 anos, grupos de irmãos, crianças negras, crianças com necessidades especiais. Quer dizer, se não mudar essa realidade, essas crianças com mais de 7 anos, negras, vão continuar esperando. Então, o grande desafio nosso é mudarmos essa realidade, é conscientizar a sociedade, é preparar estes pretendentes para que eles possam aceitar as nossas crianças reais. E isso é um trabalho hercúleo, que precisa os esforços de toda a sociedade, precisam parcerias, precisam uma junção de forças de todos os atores sociais que envolvem o Instituto da Adoção. Em relação a essa questão da dificuldade, ela parte só da sociedade ou tem aí uma contrapartida, uma certa culpa também por parte dos governos ou por parte da justiça? Há algo relacionado a isso, Suzana? Veja, nós atualmente temos leis muito boas, recentemente tivemos uma reforma na lei e me parece que em algumas localidades não existe um investimento adequado na infância. Eu soube já que aqui no Maranhão apenas duas comarcas dispõem de varas exclusivas para adoção, para infância. A maioria são varas únicas, significa que o juiz é clínico geral, tem que atender todas as demandas. E a criança não é prioridade máxima, quando deveria ser. Isso está previsto em lei. A criança deve ter prioridade máxima sempre, porque o lugar dela é numa família. Cada dia que a criança permanece na instituição, ela vai perdendo possibilidades, ela vai sofrendo traumas, ela vai dificultando a sua inserção em famílias. E ainda há muita falta de informação, não só aqui no Maranhão, mas acho que em todo o Brasil, há muitos brasileiros que ainda não sabem como adotar, não sabem se podem adotar. Eu acho que ainda falta muita informação, não é isso? Veja, nós temos aqui no Maranhão um grupo de apoio à adoção excelente, que é o AME. E no Brasil inteiro nós temos atualmente 180 grupos de apoio à adoção que trabalham todos numa mesma direção. Justamente no sentido de esclarecer a sociedade, de prover informações, de preparar pretendentes. Então é muito importante que os tribunais, as varas da infância, compreendam o trabalho desses grupos de apoio à adoção, que são trabalhos voluntários, é gratuito, não é? Está aí, estamos disponíveis para ajudar. Nós temos a ANGARD, que é a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, que está na cobertura desses grupos todos, não é? Então nós precisamos trabalhar em conjunto, não há outra forma de nós mudarmos a realidade. Os tribunais, as varas não conseguem fazer o trabalho sozinhos, os grupos não conseguem também. Somente um trabalho conjunto, coletivo, onde cada um faz a sua parte, que nós conseguiremos mudar essa realidade. Suzana, você falou sobre essa questão de crianças acima de 7 anos, crianças negras, que acabam não sendo preferência entre as adoções. E a gente até, de certa forma, sabe que isso é uma realidade. Em relação à questão social também que vive hoje o país, essa crise econômica, crise política, muita violência, falta de segurança, isso também acaba sendo um fator para que as famílias não adotem, os pais, enfim, as mães não adotem alguma criança? Na verdade, veja, sempre nós teremos pretendentes de adoção, porque sempre nós teremos famílias que não podem gerar seus filhos, não é? Eu percebi as estatísticas aqui no Aranhão que apresentam um número muito baixo de adoções. 11 do ano passado, só 3 esse ano. Sim, mas isso são as adoções oficiais. Eu tenho que olhar para essa realidade. Será que não houve outras, muito mais adoções que não foram pelas vias legais? Isso é uma realidade também, não é? Não existe uma conscientização real de que a adoção precisa ser feita pela via legal. Se ela não for pela via legal, nós estamos colocando a criança em risco, né? Então, muitas vezes os pretendentes querem encurtar o caminho e fazem pela via ilegal, o que é muito temerário para a criança. Deixa eu aproveitar e perguntar para você, quem quiser adotar, então, qual o caminho correto, então? O caminho correto é dirigir-se à vara da infância da sua comarca e encaminhar os seus documentos para adoção. Ah, é muito burocrático? Não é não. Se você vai comprar um carro, comprar uma geladeira, é praticamente os mesmos documentos que você tem que apresentar. Então, não é burocrático, é um processo necessário, importante, que precisa ser feito, porque nós estamos tratando de crianças, não é? Não estamos comprando geladeiras e nem carros, né? Então, as pessoas precisam se dirigir à vara para que elas tenham cobertura nessa adoção, para que essa adoção seja legal, segura, para sempre. Para que eles passem por um processo de habilitação e, neste processo, hoje, a lei exige que os pretendentes sejam preparados para a adoção. Nós precisamos compreender que a adoção é um caminho diferente. E há acompanhamento também, não é isso? Exatamente. A adoção é um caminho diferente, diferente não é deficiente, ele é tão bom quanto, eu poderia dizer, até mais prazeroso, que a adoção pelas vias biológicas. Mas precisa um preparo específico, que essas diferenças precisam ser compreendidas, não é? As famílias precisam aprender como lidar com essas crianças, não é? E quando nós falamos de crianças maiores, isso ainda é mais importante, porque as crianças maiores, que já vêm com a sua história, com as suas questões, então, as famílias precisam estar muito bem preparadas. Tá, então, só reforçando, hoje, às 18 horas, Sebrae Jaracatim, frente ao São Luís Shopping, qualquer pessoa pode participar, né? Gratuito, aberto a todos, venham, a adoção, ela não é uma especificidade somente das famílias adotivas, do ponto de vista jurídico. A adoção precisa estar em toda e em qualquer família. Nós só nos tornamos pais e mães de verdade, adotando as nossas crianças. Então, todos poderão se beneficiar dessa palestra e estão todos convidados. Ok, eu comecei aqui com a Suzana Sofia Schettini, mestre em psicologia clínica, psicoterapeuta, especialista em adoção e ex-presidente da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. Seja muito bem-vindo a São Luís, boa palestra às 18 horas, Sebrae Jaracati, em frente ao São Luís Shopping. Muito obrigada. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto